1, 2, 3 e 4 Música 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 Parabéns, baratas, misturam as costas Curacos, em sapatos, do fuladão civilizado Curacos, que é de qualquer ajuda Consiga sempre estar curando Não me curar, porque daqui é o castelar Só bem escanto, é que eu não tenho Preciso de louco, salão dos esgotos Preciso de louco, dentro da enfermada Meu lar, meu jantar Meu pobre, para Parabéns, baratas, misturam as costas Parabéns, baratas, misturam as costas Preciso, em sapatos, misturam as costas Sempre que mechanismo Preciso, cura, quem ou forge pouco Parabéns, baratas, misturam as costas antecipas, Espírito&Bras, não tem Maus, que da ave, a terra devem ser Doce, domo, é que eu não tenho Nos seus esforços, saiu dos esforços, nos seus esforços, meu enfeitar, meu lar, meu joelho, meu mal e todo mundo. Música 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 Atirei o pau no gato Música Mas o gato não morreu Música 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 Tô derrota e o gato deu Ei, chica, esse lugar demais Todo mundo está aqui, quem é o forro, rapaz Todo mundo está aqui, quem é o forro, rapaz Todo mundo está aqui, quem é o forro, rapaz